pimenta na voz aqui, pra você aí o vagabundo que não faz desgraça de nada nessa quarentena só quer que a mãe se foda o tempo todo bom aprender aí a fazer uma maionese caseira que eu tô ligado que a única caseira que você teve contato foi a que ficou presa no seu toba aí a verme vai precisar aí de meio copo de leite que pode ser frio mesmo que é necessariamente proporcional a temperatura das suas costas em relação a quando sua mãe lhe batia com uma bainha de facão que ficava quente quente pra caralho aí eu não sei como é que tava a temperatura do leite não tava acompanhando aqui dentro de casa pega o leite, feva, bote o dedo dentro se ele escapelar é porque tá quente se não escapelar é porque tá normal pega aí otário, corta o alho assim num disquinho, parecendo aquela tampa que super choque ficava voando andando em cima não se preocupe aí com o cheiro aí que o alho vai deixar no seu adentramento bucal, porque mais fedendo que seu hálito aí eu acho que nem o carro limpa a fossa se você gosta muito de alho, bota dois dentes se você gosta pouco, bota um só mas se você não gosta se foda que isso aqui não é pra você gosta de alho, o pessoal merece se bater com o blade e ele lhe fuder todo bota aí também ó sal a gosto sabe quanto é a gosto desgraça a gosto você bota quando você quiser não sabe tomar decisões nem ter discernimento de porra nenhuma e quer fechar a prova objetiva aí vou passar em concurso vai passar em concurso na casa da desgraça que você vai passar isso aqui é opcional ó gargantilha da romanel com gominho quebrado você bota se você quiser que é pra dar um tempero melhor um tempero mais radiante uma das partes mais importantes que é o óleo de comida que você vai botar em fios é como assim em fio? em fio desgraça você sabe que é um fio não é? desplugava direto quando tava jogando nintendo com o irmão fingindo que o irmão tava jogando e não sabe que é uma porra de um fio ó o fio aqui como eu mas não é dessa grossura não aí ó baixista sem base fica só pe com pe pe com pe torando as coras tendo que comprar mais bota tudo dentro do liquidificador menos o óleo aí você pode tá botando um coentro um hortelão um hortaliço um negócio um manjericão pra tá dando um gosto diferenciado também uma coisa que eu só dá pra fazer com a mão vou falar antes você vai bater isso aqui quando ele quando você começar a bater ele vai ficar espirrando assim pra cima igual você pequeno cheio de catarro no nariz que ficava descendo e você lambendo mas calma que eu vou dizer o que é que você vai fazer quando ele estiver batendo assim ó já vai começar a espirrar como eu falei ó você vai jogando pequeno cio de óleo aí ó não joga muito não senão desanda igual qualquer objetivo aí da sua vida e aí o segredo é você jogar o cio de óleo até ele pegar a consistência e a trocância da maionese que a gente quer fica aí a vida toda jogando até o liquidificador tá quase quebrando quando você terminar de bater aí ó tratado de desgracilhas igual sua mãe terminar de lhe bater depois de você ter gritado acordado a vizinhança toda aí ela vai ficar aqui ó nessa texturinha aqui ó na delícia da maionese daquele jeitão pega a visão porra ó esse endemoniado defimonda desgraça vai ficar com a consistência cremosa mas não é pra ficar passando na pele pensando que é monange não ele vai ficar mais ou menos aqui nessa textura ó antena de tubo em dia de chuva e aí já tá pronto para o consumo do rebento é ciguaria da cozinha temporal tão primordial quanto uma pessoa ter que beber água e mijar nessa hora e se não dorme de preferência um menino menino pequeno faz isso e aí pra você inútil que não consegue bater um, dois, três, salve todos na brincadeira de se esconder pode tá botando aí um coentro como eu botei pode tá botando mais alho pode tá botando uma pimenta pode tá botando um pedaço de massa corrida que caiu da parede que não caiu na sua cabeça era pra ter caído ó a textura ó ó a textura ó essas cores branquinho com verdinho parecendo uma mistura de tome com tome de power hand aquele era os dois o verde e o branco não se esquecer aí de lavar os pratos que ninguém aqui é empregado de vagabundo descarado não não Obrigado.